Caiu o número de casos graves e de mortes causadas pela dengue entre 1º de janeiro e 16 de fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2012. O número de casos da doença, no entanto, aumentou. Nas primeiras sete semanas de 2013, houve redução de 44% nos casos graves de dengue e caiu em 20% o número de mortes pela doença. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, aumentou o número de casos notificados. O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira mostra que só em 2013 foram mais de 204 mil registros da doença. No mesmo período do ano passado, foram 70 mil. Uma das questões que contribuem para o aumento de casos em algumas regiões é exatamente a circulação do dengue tipo 4. Ele já está no Brasil desde 2010. Ao longo do ano de 2012, ele ampliou a disseminação em vários estados e hoje a gente encontra o dengue tipo 4 em todos os estados do país. Em alguns desses estados, alguns municípios, a circulação desse tipo de vírus contribuiu para o aumento do número de casos. Segundo o Ministério da Saúde, oito estados registraram 84,6% dos casos de dengue. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo. Para se ter uma ideia, a taxa de incidência da dengue no Brasil nesse período foi de 105 casos para cada 100 mil habitantes. No Mato Grosso do Sul, esse índice foi 15 vezes maior. Segundo o Ministério da Saúde, o período epidêmico da dengue vai até o mês de maio. O levantamento mostra que em janeiro, 267 municípios estavam em situação de risco e que é preciso aumentar as ações de prevenção. Nós estamos no começo do período de transmissão epidêmica, vai até maio, essa forte luta contra a dengue. Então é um momento de forte alerta, alerta naqueles oito estados que tem maior concentração de casos até esse momento. Mais de 83% dos casos estão em oito estados e muito alerta dos demais estados e municípios que têm a presença do mosquito e que podem desenvolver o número de casos a partir dos próximos meses, sobretudo a região nordeste do país. O levantamento também revela a importância da conscientização da população. Mais de 30% dos focos do mosquito estavam em área domiciliar, ou seja, dentro das casas. O restante, em locais onde havia armazenamento de água e em áreas de acúmulo de lixo. Em comparação com o ano passado, aumentou em quase 90% o valor pago pelo Ministério da Saúde as prefeituras que aderiram ao programa de combate à dengue, de 92 milhões de reais em 2012 para cerca de 173 milhões que serão repassados ao longo deste ano.